E o Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação por improbidade da ex-prefeita de um município sergipano que promoveu o desvio de função. O caso aconteceu no estado de Sergipe. A ex-prefeita do município de Laranjeiras, Maria Ione Macedo Sobral, contratou uma servidora para assumir cargo comissionado. Mas a funcionária foi designada para exercer atividade de psicóloga, mesmo que na prefeitura já estivesse vigente concurso com aprovados para este cargo. A ex-prefeita foi denunciada por improbidade administrativa, só que o Tribunal de Justiça de Sergipe reformou a sentença por considerar que a conduta caracterizou simples irregularidade. O Ministério Público de Sergipe entrou então com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Na segunda turma, o relator do caso, o ministro Herman Benjamin, afirmou que o tribunal local contrariou a jurisprudência do STJ e não deu ao caso a correta qualificação jurídica. Para o ministro, ficou evidente que a nomeação da servidora comissionada para o exercício do cargo de psicóloga, em prejuízo de aprovados em concurso público, configura ato de improbidade administrativa, já que a conduta viola os princípios da administração pública de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.